Saudações Netwebáticas, sejam bem vindos ao meu canal do YouTube e hoje estamos aqui para mais uma atualização de Fortnite da Itam Shop e vamos ver o que é que é que queremos na reserva para esta noite. Não esquecer que vai haver então este domingo dia 2 de fevereiro o Australia Open e podemos então ganhar uma skin gratuita e uma picarita, basta ter um jogo em inglês, estar no servidor da Oceânia e participar então em solos competitivos nesse dia. Vamos então à loja, ui, temos aí, tinha-se ido dar porga, agora sai a cabeça de tomate. Vamos então à análise desta Shop, Cavaleiro da Rubra está de volta, portanto temos aqui, Cavaleiro da Rubra está de volta, o pessoal pediu no nosso Shop, ela chegou para o Shop e agora não sai de cá, basicamente de 2 em 2 meses, cai cá, aliança a Rubra das Terras Anárquicas, portanto aqui está, com o seu escudo espetacular, escudo de Rubra, portanto é uma skin que eu por acaso tenho, desde a temporada 3, não é, mas raramente a uso, porque, epá, não sei, ficou, deixou de ser raro quando ela vem para a Shop e depois esquece-me que ela está no inventário. Temos também em picareta, o Machado Carmezim, empunho, golpei, repita, parte do conjunto Cavaleiros do Forte, portanto esta picareta está então desde a temporada 4, e depois o lugar que temos aqui, fatiadora noturna, noturna, ok, este brasileiro aqui a meter, pet pizza, portanto temos aqui esta picareta, 800 V-Bucks, temos também o queijo extra que é uma asa delta épica, portanto aqui o queijo, muito fixe, bastante, bastante fixe, 1200 V-Bucks, e temos então aqui o Cabeça de Tomate, que tem então estilos personalizáveis, como por exemplo aqui esta cabecinha com coroa, e o seu estilo tribal, muito diferente do normal, o pimento deste, portanto, tem esta mochila também, e esta então a Cabeça de Tomate, e apesar disso já tínhamos visto. Temos aqui a Sushireta, que é uma, não vou antes de ir neste, devia ter saído no Nado Rato, mas pronto, temos então aqui, esta picareta, este são 800 V-Bucks, temos também o Peixe Voador, sempre fresco, 4 conjuntos de sushi, e temos também Mestra Maki, arregaça as mangas, e ao trabalho, agora tem um estilo diferente, portanto, aqui este estilo preto, está muito mais bonitinho, não é, mas eu prefiro branco, mais conhecido, assim, e esta mochila em forma de sushi, então, e também está, very nice, temos também aqui o Mestre Sushi, este não tem estilos alternativos, é só assim, depois temos a Lutadora, é uma skin, traiar, digamos assim, e tem que traiar, porque é aquelas skins básicas, standardes, que o pessoal tem que curtir. Temos a Vespa Ossia, que é uma skin que por acaso curte, ainda não sei porque é que não a tenho, e tem esta espada aqui, bueda fixe, e aqueles ténis também, e pronto, é isso, parte do conjunto, perrada, confio nos seus instintos, temporada X, 1500 V-Bucks. Temos o machado de batalha, portanto, este machado, cansadores primais, tem saído tipo um a cada três dias, ou coisa assim do género, mas pronto, está aqui este machado, é este só assim, e está no jogo desde a temporada 7, 800 V-Bucks. Depois temos aqui o Seja Lavado de Automato, aí está, eu acalho diretamente na cara, eu sinto gosto, ha, 500 V-Bucks, é um é muito fixe, estamos a dança do relógio, 500 V-Bucks, e temos o ponto de voltura. Não se esqueçam que podem usar então o meu código de netware para fazerem as vossas compras no item shop, ou fazer isso, estão-me a apoiar, estão-me a ajudar, estão-me a ajudar o canal, e eu em troca dou-vos giveaways, onde vocês poderão ganhar itens de item shop. Eu sou o NetTrap, espero que esteja tudo bem com vocês, veem o resto da semana, aproveitem, trabalhem mais um bocadinho, depois é fim de semana, podem batalhar então no beta royal mais jogado do momento, Fortnite. Eu sou o NetTrap, fiquem bem, arrasem. E aí E aí E aí